Olá pessoal seja bem-vindo a este experimento cibernético e como vocês podem ver eu tô em outro lugar viajei a trabalho tô aqui no quarto de hotel consegui um tempo no momento para gravar esse vídeo então não consegui gravar mais vídeos nos últimos dias queria ter gravado mas não gravei são muitos assuntos são muitas coisas para se discutir mas enfim então você pode ter tudo na vida hoje a gente tá entrando aqui no nosso segundo episódio do observatório Henri Bugalho então se você não viu o primeiro vídeo para entender o contexto desse observatório sugiro que você veja antes tá e inclusive recebi alguns feedbacks por e-mail de que eu peguei um pouco pesado e confesso que talvez tenha pego tá então me sugeriram separar um pouco a obra do autor não se ater a questões pessoais do do Henri Bugalho né e e ter um pouco mais de distância e avaliar mais as ideias dele realmente peço desculpas se o ofendi vou tentar ser mais contido agora mas isso vai depender do tamanho das bobagens coisas que a gente vai ouvir mas também acho que eu quando ele falar coisas certas eu vou concordar e vou sublinhar coisas que eu concordo eu vou sublinhar e dizer não nisso ele tá certo então talvez ele até vai nos surpreender porque eu esse vídeo que a gente vai reagir agora eu ainda não vi mas dado histórico eu imagino que tenham aí bobagens relacionadas à tecnologia tá que eu acho que é onde ele mais desliza é é complicado é enfim é vamos ver é queria falar outra coisa esses vídeos têm ajudado muito a externalizar coisas que ficam na minha cabeça e ao fazer isso eu consigo um tipo de é de tranquilidade por tá externalizando isso entendeu então tenho dormido melhor porque geralmente quando eu fico muito tempo é pensando em coisas e não consigo por isso para fora como nesse tipo de vídeo ou conversando com alguém ou escrevendo um texto é isso fica muito na minha cabeça e eu costumo deitar para dormir e fico remoendo isso e quando eu gravo esses vídeos depois que eu deito eu tô tranquilo porque eu acho que justamente que eu esgotei as minhas ideias sobre determinado tema coloquei elas para fora e não importa muito no momento se tem alguém assistindo isso acompanhando ou não dando like ou não se inscrevendo ou não e até como eu já disse eu não faço questão de facilitar nada então não se inscreva não de like se quiser falar comigo mande um e-mail o meu e-mail tá fácil aí para todo mundo que quiser entrar em contato comigo eu quero resgatar o e-mail como forma primordial de comunicação pela internet é um projeto que eu tô levando é então esses vídeos funcionam como um grande desabafo que me dão um certo alívio de todas as coisas que passam pela minha cabeça né as minhas aflições as minhas reflexões é então acaba sendo um pouco de terapia tá é vou compartilhar então com vocês para vocês é me acompanharem nessa reação então vamos ver aqui o que eu consigo fazer antes beleza vamos lá põe na tela Maxwell e aqui YouTube compartilha o áudio da guia perfeito bom acho que tá funcionando aí né pessoal vocês me confirmam apesar que isso é gravado então não tem como confirmar se fosse ao vivo talvez a gente confirmar e vamos lá procurar o canal do Henrique Bugalho e seguinte tá esse vídeo aqui eu ainda não vi aquele outro primeiro eu já tinha visto né então talvez eu fiquei um pouco mais passional em relação a minha reação ali no momento tá eu vou tentar ser mais contido agora não ofender peço desculpa se ofendi e imagino que ele deva ser até gente boa tá mas eventualmente a gente vai se trombar vamos trocar uma ideia tal então eu não quero criar qualquer tipo de 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 enfim desinteligência entre nós tá é e como eu não vi o vídeo e eu assim eu tô cansado né é aconteceu que ontem eu fui numa hamburgueria com um grande amigo meu babu beijo babu é e aí como eu não tô bebendo né mas enfim isso é outra história eu só tomei coca zero só que eu também não tô mais tomando café cafeinado né tô tomando só descafeinado mas coca zero tem cocaína tem tem cafeína já teve cocaína é e aí tô às quatro cinco coca zero cheguei aqui no quarto do hotel fiquei fritando não consegui dormir porque enchi o rabo de cafeína então por causa disso dormi mal dormi pouco acordei cedo pra trabalhar é tava na rua até agora pouco então se o vídeo se estender muito eu não vou reagir até o final tá é mas vamos ver o que vai acontecer você talvez tá tem aí uma oportunidade dele dele falar coisas que eu concordo então vai ser uma reação mais rápida mas indústrias revolucionando o futuro machine learning dia a dia algoritmos otimizando serviços gerações cocriando propaganda é mas eu não tenho brave aqui nesse computador tá então ponto de partida de sexta-feira está no ar e como vocês vão ponto de partida de sexta-feira está no ar hoje não é sexta vamos por aqui ele começou bastante animado nosso amigo henry é assim ele para falar de tecnologia ele costuma ser seu assunto que ele fala pior é quer dizer é difícil ele né política também é muita bobagem que ele fala bom vamos lá vamos dar uma chance para ele às vezes agora ele vai se redimir espero que vocês estejam conseguindo me ouvir e ouvir ele a partir de agora vamos lá sabe na sexta-feira não entenderam a prometer não tem roteiro sou eu são vocês são as reclamações as contestações as críticas os comentários às vezes tem até imagina só elogio que vocês me fazem ao longo da semana uma semana às vezes tem até elogio então eu acho que ele já ele já costuma receber pouco elogio e talvez receba mais críticas então tenho certeza que que a minha abordagem aqui não vai feri-lo no seu o seu íntimo né até porque não é essa a minha intenção então eu já é essas excusas é caso ele se sinta atingido tá e como eu tava de férias eu tirei uma semana de férias fiz esse uso como eu tava de férias só teve ponto de partida na quarta-feira em que eu tratei dos memes do ministro fernandadade e e das circunstâncias todas envolvendo esses memes tem umas críticas interessantes nos comentários é é sobre esses memes eu reagir ao vídeo do fred crepe falando sobre isso tá então quem não viu veja porque os assuntos estão meio se conectando como eu não tô podendo gravar muito a ideia é que eu gravasse pelo menos uns dois vídeos por dia então eu iria conseguir acompanhar mais os temas tá é mas enfim vamos levando galera vamos levando que que uma hora dá tá bom eu quero abordar mas antes de tudo eu quero falar sobre inteligência artificial aproveitando que a gente só tem um ponto de partida a gente aqui no meio acompanhando essa discussão de inteligência artificial desde o início eu como jornalista desde o início é difícil né porque a desde os anos 50 a gente pode dizer que essa esse essa área da computação começou a ser desenvolvida a gente pode retroceder claro que todo toda tecnologia ela é a repercussão de algo que tinha antes né então enfim é é muito difícil e o que ele chama de inteligência artificial é desde o início tá a gente pode aí estabelecer início dos anos entre os anos 50 e 60 que é quando surgem os primeiros trabalhos que procuram é teorizar é teorizar e eventualmente eles vão conseguir implementar isso né é teorizar sobre como funciona o neurônio e claro que há 60 70 anos atrás é o que a gente sabia sobre o cérebro é menos do que a gente sabe hoje tá é mas como que se sabia e com as hipóteses para o funcionário e só um momento que alguém tá tá me interfonando vamos ver o que que é Oi Oi Alô Oi e é me ligaram aqui eu atendi e caiu Oi e eu Oi tá bom amanhã eu faço isso pode ser Oi tá bom obrigado viu Bom intervenções aí do acaso Ai ai precisava de uma assinatura minha Enfim É então como eu ia dizendo já a partir dos anos 50 e 60 se especulando sobre o funcionamento dos neurônios principalmente que já se sabia que era a célula a célula é o átomo do cérebro né é o neurônio no sentido de ser a célula que compõe o cérebro é e já tinham desenvolvido e aí começou a se desenvolver em software principalmente modelos baseados nas hipóteses de como funcionariam os neurônios como eles se conectavam como assinar que se passavam pelos dentritos e tudo mais e colocar isso como é como é como como chama esqueci agora o nome enfim porque a minha memória anda péssima mas é a fazer como se fosse enfim eles implementavam via software o comportamento do que se esperava do neurônio e isso já trazia mesmo que de forma primitiva ali o que tava acontecendo o modelo que eles estavam implementando já trazia algumas coisas que daria para a gente considerar ali inteligência artificial que trazer alguns resultados interessantes né e aí é claro que foi se desenvolvendo isso é em algum momento acho que a partir desse momento que eles já conseguiram implementar é um modelo neuronal é sendo no modelo computacional inspirado no modelo neuronal né ou do que se sabia então do neurônio do seu funcionamento a partir dos resultados que esses modelos trazem até uma separação entre a teoria do cérebro de como o cérebro funciona e a teoria da computação da inteligência artificial então nem sempre isso esteve acompanhando um outro então a partir dos resultados que a tecnologia computacional de inteligência artificial baseado no modelo neuronal de então eles continuaram aperfeiçoando esse modelo sem aí a necessidade de comparar isso se o cérebro funcionava daquela forma porque já tava funcionando então eles foram aprimorando a partir dali então o que eu quero dizer nem sempre o cérebro ele é usado como um modelo de inteligência no sentido de estamos reproduzindo como o cérebro funciona para gerar um tipo de inteligência artificial e a partir dali se desenvolveu muitas tecnologias de inteligência artificial que não tem nada a ver com o funcionamento do cérebro tá enfim e a gente poderia falar mais sobre isso mas eu queria lembrar o que eu ia falar lá vai ficar na minha cabeça vamos ver se até o final do vídeo eu lembro o que que eles estavam implementando ali com com os neurônios tá vou ver se eu lembro que eu fiz essa aula na faculdade não é muito difícil ah e outra aí a partir daí é existem picos e vales sobre inteligência artificial tá eu tenho um texto meu até de 2015 sobre inteligência artificial porque já tava rolando um hype de inteligência artificial 10 anos atrás e se você vai voltando sempre tem entendeu o que mudam são os modelos as tecnologias e claro por conta da evolução desses modelos e das tecnologias o resultado começa a ficar surpreendente esse último que começa ali dá pra dizer com o chat GPT ele ele acaba sendo surpreendente em relação aos outros mas ali o chat GPT ele não é nem inovador no sentido do modelo que ele usa esse modelo já é bastante conhecido o ponto é que chegou num momento em que os modelos de grandes de linguagem né o large language models passaram a ser viáveis por conta da disponibilidade de hardware ainda é caro mas não é tão caro quanto um dia já foi então muita gente não apostava que alguém ia parar pra fazer um modelo de linguagem um grande modelo de linguagem com bilhões de parâmetros o chat foi lá o chat GPT foi lá fez e começou a trazer resultados interessantes que digamos assim despertou a curiosidade das pessoas né é e traz resultados impressionantes mesmo no sentido principalmente é pra quem não sabe por exemplo programar o chat GPT é um puta avanço pra quem sabe nem sempre o código que ele produz é bom o suficiente né é mas enfim isso é outra discussão depende das fontes que ele tá que ele que estão sendo imputadas nele e tudo mais então ele falou que tá acompanhando isso desde o começo só tô dizendo que provavelmente ele tá falando desde o chat GPT que é o último hype onde a gente vive agora você é jornalista de tecnologia ele diz que é jornalista de tecnologia cara isso é uma ofensa com os bons jornalistas de tecnologia porque ele fala tanta bobagem sobre tecnologia que enfim é uma pena que ele se considera um jornalista de tecnologia cobre tecnologia há 30 anos cobre tecnologia há 30 anos você vê que cobre jornalismo que cobre tecnologia ele é bem complicado tá a gente pode um dia falar sobre isso e você quer que eu fale especificamente sobre jornalismo de tecnologia e manda um e-mail que eu coloco aqui no nosso backlog tá essencialmente eu comecei minha carreira escrevendo sobre tecnologia e morei 3 anos no Vale do Silício e tal quer dizer isso no fim das contas acaba fazendo muito parte da minha vida do meu cotidiano eu sou muito fascinado pela indústria da tecnologia o que já é um problema né o jornalista que é fascinado pela indústria da tecnologia talvez ele se deixa fascinar de forma muito mais fácil do que uma abordagem mais crítica em relação à tecnologia então ele tá dizendo que ele viveu no Vale do Silício e tudo mais isso deve ter sido um puta diferencial na carreira dele com certeza mas existe uma diferença entre você consumir tecnologia do que você entender de tecnologia eu não quero tirar onda por causa disso só tô dizendo a minha diferença é uma peculiaridade minha tá me interessa muito mais saber como a tecnologia funciona do que ter essa tecnologia no meu dia a dia o chat de PT mesmo e o Google Gemini eles pra mim são decepcionantes por aquilo que eu costumo utilizar eles ou quando eu tento dar uma chance eles me decepcionam bastante então não é sempre que essa tecnologia do hype atual ela também é útil tá mas ela realmente as pessoas ficam vidradas nela inteligência artificial tem uma característica muito particular inteligência artificial talvez seja maior no seu impacto que vai causar na vida, na sociedade talvez tenha um impacto maior do que a própria internet algumas pessoas tá, vamos ver a inteligência artificial vai ter um impacto maior do que a própria internet isso é complicado de se estabelecer porque o que a gente pode dizer é que essa tecnologia da inteligência artificial que ele, ele tá dizendo que é, que é surpreendente que vai mudar o mundo, vai ter um impacto e tal ela depende muito da internet em que sentido primeiro, as big techs que usam muito dos dados dos seus usuários pra treinar esses modelos ou seja, sem a internet esses modelos não tinham nem fontes para ser treinadas em outra medida o próprio conteúdo da internet ele é muito útil nesses treinamentos de modelo então, o Reddit, por exemplo, acaba sendo fonte beleza, mas ele é fonte de usuário mas, por exemplo, você pega uma Wikipédia aí você fala, não, mas Wikipédia é só senso comum mas se você põe um modelo, um bot, um scrapper pra buscar as fontes porque a Wikipédia só funciona por fontes você ignora o artigo, mas busca as fontes você consegue ter, digamos uma informação mais substancial sobre determinados temas do que, claro, o próprio artigo da Wikipédia entendeu? então, eu acredito que que é difícil estabelecer isso mas ele pode ter razão porque, enfim, é um talvez, né? eu acho que sim pode ter um impacto maior mas não esses modelos que ele está dizendo aqui acho que outros modelos que já existem e vão ser aperfeiçoados vão ter um impacto significativo maior nos próximos 10, 15 anos ou talvez mais tempo agora, esse modelo atual ele tem muitos limites não vou dizer exatamente técnicos mas do modo como ele funciona e de como você consegue aperfeiçoar esse modelo a partir da arquitetura dele então, o que acontece é o seguinte esse tipo de modelo de, grande modelo de linguagem ele obviamente depende 100% do tipo de fonte que está sendo usada pra treinar ele tá? e esse tipo de modelo vai melhorando justamente quando você vai estabelecendo mais parâmetros pra treinar ele ou seja, você vai aumentando a fonte de dados pra ele então, às vezes eles vão ter eles vão ter que crescer tanto, 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 tanto que já não vai mais valer a pena você usar esse tipo de modelo porque o ganho que você passa a ter imputando mais conteúdo como fonte pra ele ali vai diminuindo também porque, enfim existe um limite para as fontes e a partir de determinado momento se você, por exemplo usa um modelo treinado com fontes originais pra treinar outros modelos ou seja, você cria um modelo pra treinar outros modelos com o passar do tempo esses modelos eles vão ficando tão enviesados porque eles estão usando um outro modelo como fonte que eles vão perdendo drasticamente a qualidade então, esses modelos dependem muito pra funcionarem bem de uma manutenção constante de aumento de parâmetros de aumento de fonte de treinamento e de várias outras coisas que com certeza o chat GPT faz que o Google não faz ainda porque o o Gemini lá o que eles falam eu não sei Gemini Gemini, né é é é muito ruim perto do chat GPT ainda tá mas vamos lá vamos lá vamos dar chance pra ele o senhor do Google é um desses casos compara a inteligência artificial com a entrada da eletricidade a diferença é que o impacto cara não é essa inteligência artificial por exemplo o Google comprou há muitos anos atrás já deve ter uns 10 anos pelo menos uma empresa chamada DeepMind é uma empresa inglesa né e aquilo já foi um marco na inteligência artificial de então do tipo caralho DeepMind é pica das galáxias desenvolve uns modelos cabulosos aí pá é tanto que tem um documentário Netflix que é legal sobre como a inteligência artificial dessa empresa venceu é o campeão mundial de Go Go que é um um jogo oriental ali eu não sei se é da Coreia do Sul da China mas deve ser algo ali daquela cultura daquelas tradições asiáticas né é e esse modelo realmente impressionou só que a partir disso a DeepMind meio que ficou estante eu acho que eles diferentes da Open&Eye que é a do que o Elon Musk fundou e depois ele saiu fora e agora tretou com os caras lá tá na justiça contra eles eu acho que a Open&Eye ela chegou e falou assim cara em vez da gente ficar inventando modelo cabuloso vamos pegar um modelo de linguagem e crescer ele pra caralho o máximo que a gente puder e ver o que acontece e deu bom entendeu ou seja quando a Open&Eye decidiu fazer isso os modelos de linguagem eles já eram conhecidos entendeu claro que eles aperfeiçoaram uma outra coisa mas eu tô dizendo essencialmente não houve uma inovação ali a Open&Eye não chegou e criou um modelo de linguagem inovador ele pegou o que já existiu e falou cara vamos com o que tem melhorar isso aqui o máximo que a gente consegue e conseguiram né então quando o Google fala que a inteligência artificial vai ter um impacto maior que a eletricidade acho que volta no mesmo problema da internet a inteligência artificial funciona só ligada na inteligência então se você desligar a eletricidade a inteligência artificial enfim se não foi o Terminator né vai parar de funcionar então com o lance da eletricidade eu tenho mais dúvidas mas é claro que daqui a 50 100 anos possa surgir um tipo de inteligência artificial que tenha claro um impacto muito maior do que a eletricidade eu acho difícil comparando com os modelos atuais não vai ser um impacto sentido na sociedade nos passos de 30 40 anos vai ser um impacto sentido em 10 anos porque a evolução tá em 10 anos é claro que vai ter impacto galera mas eu duvido que sejam esses modelos posso estar errado podem enfim eu acho que o que vai acontecer e espero que aconteça de certa forma é que ao investirem nesse tipo de modelo eles percebam os seus limites e acabem tentando contornar isso aplicando modelos híbridos né que usam mais de um tipo de modelo ou se criando outro modelo eu vou tentar falar aqui no final eu vou até deixar a aba aberta aqui pra depois mostrar pra vocês sobre um cara que eu acompanho é ah lembrei o nome dele tá eu tô confundindo com o Stephen Stephen Hawkins né é outro é o Jeff Hawkins é porque eu acho que esse cara aqui ele é o que mais tem uma visão de longo prazo de futuro sobre inteligência artificial mas depois a gente fala dele especificamente pra vocês terem fontes também pra vocês verem né infelizmente como tá nesse hype atual eu não achei bons artigos é sobre tipos de modelo de inteligência artificial tá é vamos ver se no final do vídeo eu procuro algum que eu acho legal mas não não tem mesmo na Wikipedia o ponto que vocês precisam entender é o seguinte é existem diferentes modelos de inteligência artificial e eles também trazem resultados diferentes um do outro porque eles funcionam de formas diferentes então você tem que considerar os modelos atualmente criados e os que ainda vão surgir os que ainda vão surgir eu acredito que vão ser os que realmente vão ter esse impacto que ele diz que pode ter em 10 anos pode ser então assim eu só não diria que esse tipo de modelo que encantou o nosso amigo Henrique Bugalho vai ser o modelo que em 10 anos vai causar esse impacto todo eu acredito que se surgir um modelo pica nos próximos 10 anos que seja diferente desse mas que traga um impacto mais significativo aí talvez sim eu só não apostaria nesse modelo eu apostaria em outros que já existem ou que vão existir em algum momento indo muito rápido muito rápido mesmo e aí a gente tem uma questão que é o seguinte esses 10 anos é medida a partir do anúncio do lançamento das ferramentas de imagem e do 7GPT em 2022 ou seja já passaram 10 anos desse prazo de 10 anos mas o que é inteligência artificial? como é que a gente entende? para começar não é inteligente é um pouco mais complicado do que isso é essencialmente uma máquina de calcular probabilidade qual é a palavra mais provável de aparecer como resposta como primeira palavra de uma resposta a pergunta que você faz qual é a segunda qual é a terceira é eu tenho um artigo do Stephen o Wolfram deixa eu ver se eu acho que o Wolfram é o Wolfram o Wolfram é how 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 chat GPT works beleza vamos ver se é esse artigo aqui ah tá é esse artigo aqui então eu vou mostrar para vocês depois tá mas esse artigo aqui claro que ele é um pouco técnico tá mas o Stephen o Wolfram ele 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 demonstra como esses modelos funcionam tá então em parte o que o nosso amigo aqui falou é verdade né ele baseia na probabilidade da baseado ele 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 aprende a partir da frequência das palavras nos textos que você imputa nele então ele consegue emular alguém que tá escrevendo ou falando porque ele só tá papagaiando o que ele aprendeu então ele fala porra é por isso que faz muito muita diferença a forma como você pergunta as coisas pra esse tipo de modelo porque é o que vai fazer ele em relação aos dados que treinaram ele entender qual a chance de você tá falando desse assunto aqui que ele vai te responder essa chance hoje é muito boa só que quanto mais você aprende como fazer um bom prompt pra pra conversar ali com a inteligência artificial as respostas também melhoram tá então quanto mais sintético você for na sua pergunta então por exemplo eu vi uma eu vi algumas pessoas chegam e falam pro chat GPT assim é me diz é quantos indígenas estudam nas federais né ele com essas informações ele vai ter que procurar alguma coisa que já foi imputada nele que se aproxime desse tema desse assunto pra ele responder dentro do contexto ali que você tá perguntando só com essas informações ele pode até responder certo mas a chance de ele ser impreciso é maior quantos indígenas estudam nas federais agora se você der mais contexto pra ele você ajuda ele a localizar um texto mais próximo do tipo de resposta que ele precisa dar entendeu do tipo é os indígenas são povos nativos do Brasil com a colonização portuguesa eles foram dizimados no Brasil existem universidades federais que são gratuitas e existem vagas para indígenas né ou vagas ou enfim vestibulares para indígenas que seja ou seja conforme mais contexto você dá ele consegue digamos entender melhor o que você tá perguntando então o ponto aqui é quanto melhor você souber perguntar para um grande modelo de linguagem melhor ele vai saber responder tá mas o impacto desse troço é tão grande que vai virar em todas as profissões não tá claro se vai acabar com empregos como tantos empregos como algumas pessoas falam mas é claro que isso vai ter um impacto fudido de jobs editar um powerpoint é uma das maiores perdas de tempo que existe na humanidade entendeu então é claro que uma inteligência artificial que saiba montar um powerpoint isso tá prestes a existir vai ser um puta ganho porque você não vai mais precisar ficar perdendo tempo com isso ele vai gerar um powerpoint pra você você edita lá depois entendeu até que ele fique perfeito então nesse primeiro momento eu acho que esses bullshit jobs vão acabar sendo sim substituídos ou complementados né enfim é certo é certo que vai transformar a maneira como a gente trabalha vai mudar profundamente a maneira como a gente trabalha assim a gente vai continuar sendo explorado no capitalismo né a diferença não vai ser tanta assim vai tornar nosso trabalho de certa forma mais eficiente agora vai ele falou vai tornar o nosso trabalho melhor não mais eficiente talvez ele vai dizer mais produtivo né assim pra gente que é trabalhador o capitalismo por ele ser dono dessas tecnologias né então essas tecnologias hoje estão nas mãos das big techs elas vão ser usadas como instrumento de acúmulo de capital de extrair do trabalhador a última gota de sangue suor e lágrimas que ele pode dar entendeu em nenhum momento a inteligência artificial vai ser considerada pra você trabalhar menos pra gerar mais emprego entendeu então isso daqui é é ilusão do liberal né transformar assim não é uma ilusão porque enfim ele sendo um liberal ele tá certo de que é isso que vai fazer vai mudar o trabalho né mas o ponto é porra quando a gente fala de inteligência artificial é a gente poderia tá considerando a aplicação disso em outros outras frentes que não o trabalho como o trabalho é no capitalismo né é uma forma de de produção de riqueza e essa riqueza expropriada de quem produz é acabam que os liberais se preocupam mais com o trabalho entendeu mas num outro modo de produção que exista uma inteligência artificial o trabalho não vai ser a primeira prioridade que você precisaria aplicar isso daí claro que pode ser se for pra melhorar o trabalho do do trabalhador né porque enfim existem outros modos de produção aí propostos onde as pessoas continuam trabalhando só que continuam trabalhando mas a riqueza do que elas produzem fica com elas né então isso já faz uma puta diferença os trabalhos menos repetitivos e isso vai exigir de nós trabalhos cada vez mais criativos porque inteligência artificial não é capaz de trazer criatividade é então é a inteligência artificial que ele está falando né exatamente e isso ele tem muita razão esses grandes modelos de linguagem que é o tipo de inteligência artificial que ele está falando o repertório deles pra criatividade é baixo eles não conseguem justamente porque eles partem de algo que que já foi dado pra eles eles não conseguem digamos pensar fora da caixa eles não conseguem criar algo excluindo o que eles sabem eles só conseguem a partir de determinado repertório criar outra coisa que tem um repertório menor e conforme eles vão indo o repertório deles vai diminuindo se eles se basearem no próprio repertório que eles vão criando ao longo do tempo tá então criatividade sim é algo que esses modelos não tem mas existem modelos teorizados que estão sendo teorizados estudados propostos e tudo mais e que talvez tenham resultado em 50 anos onde a criatividade possa ser um recurso interessante ainda que talvez não vá superar a criatividade humana então eu acredito que pra superar a criatividade humana você não dependeria só de uma inteligência artificial mas talvez eu tô dizendo talvez hipoteticamente você dependeria também de uma consciência artificial que associada a uma inteligência artificial pudesse ter uma capacidade de abstração tão grande como como o cérebro humano né então é mas realmente esses modelos do chat GPT eles não são bons pra criatividade tem até alguns casos recentes por exemplo pediram pra alguns roteiristas e comediantes usarem o chat GPT pra criar novas piadas novas novas skets e tal e foi deu ruim assim tipo é ridículo as coisas que o chat GPT em relação a isso consegue criar né o problema é o seguinte todo mundo tá de alguma forma exposto a essa discussão sobre inteligência artificial e isso é uma coisa que a gente vem reparando mas muito pouca gente ainda entende de fato o que inteligência artificial é em que fase a gente está do desenvolvimento dessa coisa que nós decidimos chamar de inteligência artificial e que tipo de impacto esse tipo tem por exemplo na geopolítica Estados Unidos e China entraram numa guerra fria numa guerra fria de verdade disputando essencialmente o desenvolvimento dessa tecnologia é mais ou menos né o que aconteceu foi a treta principal entre Estados Unidos e China é em relação ao hardware que provavelmente é fundamental pra que essa tecnologia se desenvolva e traga resultados mais sólidos para disputa tecnológica entre esses países então a disputa é principalmente sobre semicondutores então sim é uma disputa motivada por esse software digamos assim é claro que uma coisa tem relação com a outra mas não é exatamente inteligência artificial inteligência artificial é uma das coisas que você consegue fazer hoje com semicondutores mas não é só isso também inclusive eu lembrei deixa eu ver se eu acho esse artigo galera desculpa sim eu tô super super inteligente tem um artigo de um cara que eu gosto que é o o o o o o o o como é que chama aqui ah beleza beleza esse é um artigo de 2015 que foi o que eu acho que motivou o artigo sobre inteligência artificial que eu que eu escrevi há 10 anos atrás né 9 anos atrás na verdade eu vou indicar esse 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 artigo pra vocês porque eu acho que ele não entra muito se eu se eu não tô enganado faz tempo que eu li eu não lembro mas vale a pena reler e ler é um bom artigo é uma série de artigos né eu tô vendo aqui até que ele compilou isso num pdf que você pode comprar então enfim é o wait but why esse blog enfim o cara é parça do Elon Musk porque o Elon Musk gosta muito dos textos dele convidou ele pra ir lá na Tesla lá na SpaceX então enfim é eu não tô dizendo que isso é é traga pro cara algum tipo de de problema por ele ser quem ele é mas eu só tô dando esse spoiler porque às vezes eu indico alguma coisa aqui e fala porra tem foto do cara pelo Elon Musk e a galera já cancela ele enfim esse texto foi antes disso né o Tim Urban que é o Tim Urban que é o nome dele é recomendo eu vou mostrar aqui depois tá essas abas que eu tô abrindo pra vocês não se perderem é e esse texto aqui em 2015 fez muito teve muita repercussão ele não entra exatamente na discussão de modelos ele entra nas implicações de quando uma inteligência artificial alcançar a super inteligência e aí ele lida com essas implicações o que isso significaria né então essa inteligência artificial que o nosso amigo aqui tá falando ela tá muito distante de de se aproximar de alguma coisa que ser possa ser considerada super inteligência é um papagaio pica das galáxias mas enfim não é mais do que isso como é que você diz que um tá na frente do outro e isso vale um pouco pras empresas essas empresas como é que você avalia quem tá na frente e quem tá atrás como é que no fim das contas o o que a gente tava percebendo era existe uma questão aí que é tá todo mundo de alguma forma exposto todo mundo já de alguma forma brincou com o chat PT e e entende talvez como uma curiosidade algumas pessoas já começaram a incorporar ferramentas de inteligência artificial no seu trabalho olha eu trabalho hoje com o o notebook LM do Google e o chat PT abertos todo dia é eu já não sei mais trabalhar sem sem não tem um ponto de partida mais faz um mês que eu não esteja com notebook LM com pacote imenso de papers de cientistas políticos de artigos de jornal ali na memória dele e eu vou construindo meu raciocínio através de perguntas que eu faço com o notebook LM e ele consulta aquela base de dados que eu montei o que ele tá falando notebook LM eu não sei o que ele tá falando eu não conheço essa inteligência artificial mas deve ser um modelo do Google que você eu não lembro se eu já vi sobre isso talvez seja o Google Cloud que oferece isso mas enfim deve ser algum serviço do Google aí que isso isso é interessante até que é você alinhar o modelo com as suas fontes isso é interessante claro que um modelo desse ele sempre vai ter um pré-treinamento pra ele ter esse tipo de ginga pra responder chat e tal mas quando você eu vou até dar um exemplo aqui que eu já pensei tá não que eu vá fazer mas ele é totalmente viável hoje em dia tá é mas você tem um modelo onde você imputa as fontes então por exemplo você vai fazer um doutorado você fez ali pegou 300 fontes entendeu você conseguir imputar isso num modelo e e ter ali uma 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 forma de via prompt ali chat né recuperar esse texto todas as referências desses textos todos dessas fontes todas isso realmente vai fazer diferença é o que eu chamo de inteligência artificial pessoal e porque eu chamo isso porque eu não li isso em outro lugar e eu pensei nisso e enfim tô propondo isso é o que acontece o o o o o o personal computer né que é o que revolução da indústria e hoje é o que a gente usa em casa e tal é ele é uma versão de um computador que antes era um computador gigantesco entendeu o que eu acho é que a gente vai ter em algum momento no futuro pode ser um futuro próximo não tem nada que impeça isso de acontecer sei lá no que vem você tem um modelo seu que você alimenta então eu vou dar o exemplo que me fez pensar nisso tá ou que me ou que passou por essas reflexões é eu quero escrever um livro de de crime tipo detetive e crimes assim coisas do tipo é um thriller né eu posso pegar os grandes thrillers de todos os tempos alimentar um modelo e é claro que eu não vou escrever exatamente o que aqueles livros escreveram mas dependendo dos livros e da quantidade de fontes um modelo como esse de grande um grande modelo de linguagem ele conseguiria digamos entender os truques que esses muitos livros bons nessa categoria de thriller usam entendeu por probabilidade então por exemplo se eles tem muitos livros que tem plot twist é então porra eu tô lendo metade de um thriller e tal aí eu descubro uma parada pica que putz não imaginava isso é um plot twist é e se isso é um padrão em vários livros ele vai entender que o livro tava acontecendo em determinado ritmo em determinada cadência até que tem uma inversão de alguma coisa que que dá pra ver isso em vários livros ou seja aparece alguém que que muda tudo na história enfim tipo aquele filme o seu sentido que o cara descobre que já tá morto enfim no final do filme e aí porra o filme inteiro ele já tava morto e a gente não sabia entendeu então pra quem quer por exemplo escrever um livro um thriller né e tá precisando de de um guia de algo que te conduza pra história não tá conseguindo pensar em algumas situações isso pode pode ser um caminho né o que você aí vai ter nesse caso que eu tô trazendo aqui esse exemplo cuidado é com a questão de plágio né então é muito bom primeiro no caso que você conheça esses livros que você usou como fontes e e e e pra evitar justamente que talvez as sugestões que esse modelo te trouxer é sejam iguais aos livros que você usou de fonte porque daí você digamos tá 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 plagiando mesmo enfim não tá sendo criativo nesse sentido mas dá pra você a partir das ideias que o chat GPT ou enfim esse grande modelo te der aprimorar algumas ideias e aí você conseguiria fazer um bom um thriller melhor do que sem essa ajuda tá então isso isso deve acontecer mesmo tá vai esse tipo de caso deve acontecer de caso que eu digo você precisar criar um modelo pra determinar as coisas e que isso vai ser muito útil aí pra você trabalhar escrever enfim roteirizar e tornou meu trabalho muito mais fácil e ao mesmo tempo eu percebo nitidamente muito mais profundo porque porque eu tô extraindo informação de muita qualidade de uma gama muito maior de fontes que eu manualmente então isso é complicado né porque ele falou uma informação de muita qualidade né isso talvez sirva pro trabalho dele pro tipo de trabalho que ele faz tá que é cobertura jornalística não tô desmerecendo isso tá mas é muito fácil nos próprios testes e experimentos que eu tenho feito com esses modelos né e claro eu não fico ali testando pra ver se erra ou não eu paro pra fazer alguma coisa eu tenho uma ideia eu falo porra vamos ver o que sai dali e porra vai sair muita alucinação muita coisa ruim é muito comum os modelos inventarem coisas não no sentido de criatividade né mas de darem respostas que não existem porque enfim dependendo da forma como você pergunta é eles acabam fazendo isso tá então eu vou dar é é e tem outro ponto também tá é você esses modelos que ele usa do Google do ChatGPT e a gente não conhece as fontes quais fontes eles usam eles não dizem entendeu é então é muito difícil é você pôr a mão no fogo por essas fontes tá então eu teria mais cuidado ali se eu fosse ele é enfim eu lembrei de outra coisa aqui mas eu não vou dizer mas enfim eu realmente não conseguiria eu não conseguiria ler tantos papers como eu sempre li tá é mas na quantidade que eu tô conseguindo trabalhar não era não era atractivo então é ele eu acho que ele percebeu ali o que ele tá falando né ele falou que ele sempre leu os papers mas ele falou eu não conseguiria ler a quantidade de papers que o modelo tá usando entendeu então isso já é um ponto também o fato de ele não ter lido os papers que o modelo tá usando pode também trazer algum resultado que se ele tivesse lido o paper ele saberia que aquilo é mentira né então ele pode ele pode eventualmente ser enganado é ou se deixar enganar é por uma informação que se ele conhecesse a fonte ele saberia que não é verdade ou é imprecisa e tudo mais gente vocês não tem noção de como que isso muda todos os nossos trabalhos não importa que trabalho a gente faz e aí ele tá falando assim você não tem noção de como isso muda tudo ele tá é encantado com a tecnologia e isso é um problema é que acontece é frequente tal você se encanta pela tecnologia fala caralho mudou tudo e no final às vezes não acontece nada tá eu e meu amigo Charles Pilger há uns 20 anos atrás talvez um pouco 22 anos eu não lembro agora a gente mantinha um blog que inclusive o Pedro o Henry Bugalho desculpa eu tava confundindo a pessoa o Henry Bugalho ele ele lia também que era o blog que a gente tinha só que a gente não dizia que era a gente tá então eu sei que ele lia porque quando a gente matou o blog ele lamentou isso pelo que eu me lembro tá tipo porra infelizmente o blog tal morreu esse blog a gente chamava de Don't Believe The Hype justamente porque desde 20 anos atrás a indústria de tecnologia vive de hype né então ele devia ser mais cuidadoso e não se deixar enganar entendeu o Feynman dizia porra não não se engane porque você é a pessoa mais fácil de se enganar então você assumindo que você não deve se enganar porque é fácil se te enganar você fica precavido pra não cair em qualquer ladainha entendeu o ponto é a gente percebeu que a informação a respeito de inteligência artificial não tá igualmente distribuída e achamos que era importante não a gente precisa ajudar os nossos leitores quem usa o meio quem conta com o meio pra organizar o mundo e essa é a nossa missão né pra si quem conta com o meio pra organizar o mundo pra si a gente precisa ajudar essas pessoas então agora segunda-feira dia 29 a gente vai lançar gratuitamente pra todos os assinantes-prime um produto novo que é o meio perspectiva IA é é bem pretencioso também você organizar o mundo das pessoas né porque isso acaba ou queria ajudar as pessoas a organizarem seu mundo né é é pretencioso ainda que seja uma talvez talvez uma intenção legítima né eu só não sei eu só fico em dúvida se eles realmente conseguem fazer isso é espero que sim se eles se vendem dessa forma e alguém tá pagando pra que eles organizem o mundo é pra essa pessoa e isso tá funcionando eu acho ótimo né é enfim organizar o mundo eu acho tipo eu conheço o suficiente do mundo pra eu não me preocupar com ele ou eu poder viver bem nele e tal enfim é curioso é o primeiro dessa série dessa série meio perspectiva em essência é um pdf é como se fosse uma revista só que é digital é vai ter duas versões pra pdf uma versão pensada no celular uma versão pensada em tablet e desktop que é aquela leitura que eu acho que é um pouco a coisa que a gente se especializou em fazer que ela é simultaneamente profunda mas ao mesmo tempo amigável você não precisa pegar quatro livros e passar três quatro cinco semanas lendo não 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 uma coisa pra você ler em metade de uma manhã em metade de uma tarde uma coisa ali pra você ler uma leitura que tem que ser esse sempre nosso objetivo agradável tem pesquisa ali tem um glossário de termos e vários artigos como é que tá sendo usado nos negócios como é que é a disputa geopolítica o que que é quais são os recursos que estão em disputa pelas empresas que estão nessa nessa briga no fim das contas tudo aquilo pra você ter uma visão geral e profunda de IAR numa leitura curta tá ali naquele pacote pô eu vou atrás porque às vezes é muito bom mesmo né do jeito que ele vende parece ser bom é eu entendi agora o que que ele tá propondo ou o que o serviço que eles estão oferecendo né é uma revista um pdf sobre inteligência artificial eu achei que ele tava lançando um serviço que criava uma revista usando inteligência artificial sobre sobre vários temas e tal mas na verdade é uma revista que eles produzem só sobre o tema inteligência artificial né é talvez usar uma inteligência artificial pra produzir esse conteúdo possa ser uma evolução disso também seria mais digamos seria digamos mais impressionante tipo eu consegui montar um modelo aqui que ele cria uma revista sobre inteligência artificial e é uma inteligência artificial falando de inteligência artificial isso se ficasse bom no final ia ser curioso eles podem até conforme eles fizerem essa revista muitas edições usar também essas edições pra serem fonte dessa inteligência artificial que eventualmente pode assumir esse trabalho né e olha se você não é assinante premium do meio esse é um bom momento pra ser 15 reais por mês tá 150 por ano a partir de dois meses se você fizer assinatura anual é um bom é um bom momento não é sempre que a gente lança um produto com esse nível de qualidade que nos deixa que nos deixa tão felizes segunda-feira link pra baixar pra todos os assinantes premium então deixa eu é ver aqui pra taxar os memes do Haddad deixa eu começar com três comentários Luiz Henrique Machado o ponto é que a onda de memes não é meramente pra criticar os impostos mas primordialmente pra atacar e sujar a imagem do provável sucessor de Lula no PT ele parou de falar de inteligência artificial e começou a falar de meme ou ele vai cruzar isso com 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 inteligência artificial se ele parou de falar de inteligência artificial eu acho que eu não vou colocar não vou continuar o vídeo tá talvez eu reaja ali uns mais dez minutos até perceber que ele parou de falar de inteligência artificial é porque já tá muito tarde tá é então acho que os comentários que eu fiz até agora sobre inteligência artificial foram pertinentes no sentido de complementar essa visão mais simplista que ele tá trazendo né mais digamos é vendida ali enfim dessa inteligência artificial desse hype atual né enfim ele comprou esse hype mas é isso que a gente já sabia 20 anos atrás don't believe the hype um beijo pro meu amigo Pilger que mantivemos esse blog aí por um tempo era um blog legal assim trazia paradas de tecnologia a gente era muito sagaz naquela época da nossa cobertura de tecnologia e era bem hard nerd assim então enfim era legal tá Junior Freire Olá Pedro mas e se esses memes foram produzidos por assessores vindos de gabinetes de deputados como Nicolas Ferreira por exemplo pode afinal são pagos com dinheiro público tá André Guimarães me parece que existe sim uma orquestração para fabricar e publicar memes contra o a favor de um grupo chato tá caralho mas bate o seguinte de alguma forma ou os quatro anos de governo Bolsonaro deturparam na cabeça das pessoas é acho que ele parou galera de falar um deputado é uma pessoa eleita para manifestar a opinião tem que mover as quais esse decanto é qualquer político feito para representar uma das correntes de opinião que estão na sociedade batia por ele beleza galera é isso aí a reação vou mostrar agora para vocês as abas não esqueci tá para a gente terminar esse assunto aqui de inteligência artificial assim galera porra é uma pena é a gente viu um vídeo aí tipo nada a ver sobre inteligência artificial é mas acaba sendo o nível da cobertura jornalística sobre esse tema tá não não vai ter muitos da cobertura jornalística que eu digo digamos do mainstream tá porque esse jornalismo mainstream ele trabalha muito com a ideia de que ele precisa mastigar a informação para você né e para tecnologia isso é complicado porque já é difícil muitas vezes o jornalista se dedicar a entender tecnologia como deveria existem jornalistas que manjam pra caralho de tecnologia tá tem muito jornalista de ciência muito bom e que vai atrás de aprender ciência e tudo mais para poder cobrir isso tá mas essa essa esse tipo de de cobertura no geral ela é mais apologética né ela é mais enfim é enfim mais que festeja as novidades das grandes empresas ah não sei que lançou um celular tal que faz isso que faz aquilo só que assim de tecnologia mesmo não tá sendo dito nada é mais essa mercadoria tal esse produto tal né então isso é comum tá agora existem bons sites de tecnologia só que eles não falam pro público leigo entendeu então você então você acompanha é porque você já tem um grau de 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 conhecimento que se justifica você procurar esse tipo de conteúdo já por exemplo quando às vezes quem manja mesmo tecnologia e entra pra ler a editoria de tecnologia da folha tipo dificilmente ali vai ter algo muito bom às vezes tem tá eu não tô dizendo que nunca tem tá não tô descartando todos os esforços jornalísticos de 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 cobrir tecnologia mas no geral costuma ser uma parada meio apologética né então fazendo apologia a tecnologia pela tecnologia é sem muito senso crítico tá vamos ver aqui as abas ah eu acho que eu vou compartilhar agora a janela inteira que daí vai ficar mais fácil galera então vamos lá esse daqui é isso compartilhar porra compartilhei o errado galera foi mal enfim tô cansado deixa eu parar de novo aqui agora eu vou compartilhar o certo compartilhar tela janela ah aqui é a própria aqui que tá deixa eu ver se tá certo isso tá certo vamos lá tchau Henry foi muito bom próximo vídeo aí eu prometo que que não vou ser tão cruel um cara um cara que eu acompanho desde o começo dos anos 2000 é o Jeff Hawkins tá recomendo aí se você gosta de inteligência artificial porque ele vai um pouco mais ele é um pouco mais profundo na abordagem dele e procura os livros dele tá ele tem esse livro aqui o Intelligence de 2004 o último livro dele que é esse daqui foi muito bem falado a Thousand Brains a New Theory of Intelligence e qual que é a pira dele ele simplesmente quer reproduzir como o cérebro funciona pra uma inteligência artificial porque ele parte de alguns princípios do tipo que o cérebro é uma máquina é uma máquina replicável logo muitas bilhões de pessoas têm um cérebro e conseguem ser inteligentes num nível bastante razoável que pras inteligências artificiais hoje muitas não conseguem fazer o que um ser humano médio faz então ele fala o cérebro é um aparato replicável se eu entender como ele funciona eu posso aplicar esse funcionamento em tecnologias de inteligência artificial aí ele faz isso via essa empresa aqui que claro aproveitando esse hype enfim agora tá fazendo um monte de coisa mas é pra aproveitar o hype eles precisam sobreviver mas a Numenta é a startup dele onde eles aplicam esses estudos que eles fazem eles fazem muito paper eles analisam muito paper de neurociência pra tentar replicar computacionalmente modelos ali biológicos neurológicos de funcionamento do cérebro tá então recomendo eles têm uma uma newsletter que é bem legal de acompanhar não é sempre que chega mas você consegue acompanhar pela essa newsletter a evolução da companhia deles continua sendo só uma promessa em relação a todas as inteligências artificiais mas eles pelo menos têm um objetivo e estão correndo atrás desse objetivo se eles vão alcançar ou não quando eles vão alcançar eu já não sei dizer tá mas vão atrás aqui da Numenta que tem alguma coisa interessante aqui é o artigo do Wolfram é o chat GPT doing and why does it work aí ele vai explicar como os grandes modelos de linguagem large large language models funcionam por predição por estatística e tudo mais por a questão dos tokens né ele vai explicando de uma forma bem for dummies ainda que você precisa ter algum embasamento pra entender o que ele tá falando tá é mas no geral é bastante didático pra quem entende alguma coisa ali de computação como esse modelo funciona porque que ele funciona é a questão dos parâmetros e tudo mais é bem extenso aqui tá então eu recomendo pra quem tem interesse é eu recomendo pro Henry Bugal inclusive ler esse texto porque daí sempre quando ele for falar desse tipo de modelo ele pode falar a inteligência artificial baseada em grandes modelos de linguagem papapá porque às vezes vai chegar uma outra inteligência artificial do outro modelo e que tem ou resultados diferentes do modelo que tá sendo hypado agora né e ele não vai entender porque pra ele é tudo inteligência artificial então é interessante ele saber essas diferenças eu recomendo pesquisar isso por fim esse é o artigo aqui é The AI Revolution The Road to Super Intelligence esse daqui é muito curioso tá procura aí no blog Wait But Why é é um texto bastante longo que ele fala das implicações ali sobre a super inteligência e e os problemas que isso eventualmente pode causar pro mundo tá então ele acaba sendo sendo ah ele até fala aqui de AGI tá artificial general intelligence o que que acontece tá só 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 pra resumir isso porque o Jeff Hawkins de certa forma ele tá procurando uma AGI AGI é artificial general intelligence que seria em português inteligência artificial geral porque o cérebro é uma inteligência natural biológica enfim geral tipo o cérebro pode lidar com diversos tipos de problema os modelos de linguagem não só eles têm um certo limite por conta de sua própria arquitetura mas eles têm dificuldade de lidar com problemas diversos o cérebro não só sabe lidar com problemas diversos quando ele tromba com um problema que ele nunca trombou antes ele consegue aprender né às vezes por tentativa e erro ou por reflexão alguma coisa como resolver esse problema então é uma inteligência artificial é uma inteligência geral e é por isso que uma inteligência artificial geral ela ainda não existe e se existir vai vai ser muito disruptivo ainda mais se ela caminhar para a super inteligência e aí entram os receios dessa super inteligência geral acabar com a humanidade o que enfim são temores que se justificam tá em relação aos modelos atualmente disponíveis é um temor que não se justifica não faz sentido tá mas com o avanço de tecnologias diferentes aqui a gente pode começar a se preocupar com isso então deve ter um tempo ainda para que a gente se preocupe com isso tá o que eu lembrei antes e vou falar agora só para fechar tá já são enfim muitos minutos aí que eu estou falando muitas horas é você já deve ter ouvido falar daquele daquela inteligência artificial da IBM que alguns 10 20 anos atrás fez sucesso que era o Edson acho que era Edson Watson Watson que ganhou até um programa de perguntas lá nos Estados Unidos e até hoje é o principal ganhador desse programa tal esse era uma inteligência artificial que funcionava para que ela se propunha mas era um pouco diferente desses grandes modelos de linguagem era um modelo que já existia desde os anos 70 que a IBM conseguiu transformar ele deixar ele tão parrudo que ele passou a ter algum uso só que ele era muito limitado tanto é que tem uma história deixa eu ver se eu acho aqui o Watson o Watson IBM Urban Dictionary Dictionary que deu uma merda como ok isso foi em 2013 tá então 10 anos atrás ou seja um outro modelo de de inteligência artificial que nessa época já estava sendo hypado tá o que aconteceu é que esses modelos essas inteligências artificiais elas são muito dependentes do tipo de fonte que elas que elas consomem né então o que aconteceu é que em algum momento a IBM para fazer um experimento pediu para o Watson ou imputou no Watson todo o conteúdo desse site chamado Urban Dictionary que é um site que é acaba descrevendo palavras que são usadas no cotidiano principalmente dos Estados Unidos entendeu então é aquela linguagem mais informal aquela linguagem mais de baixo baixo calão mais chula né é e aí a galera ia usar o Watson que a IBM também disponibilizava tipo chat GPT na época falava porra é e tal coisa e tal Watson não sei o que aí o Watson respondia tipo puta caralho eu não sei o que você está me perguntando mas se você está falando isso enfim xingava as pessoas entendeu ou seja ele assimilou esse conhecimento que é falar a linguagem das ruas e ele usava isso para conversar com as pessoas e as pessoas começaram a se assustar com isso tá aí se vocês procurarem esses artigos aqui vão descrever é vai descrever o que aconteceu ali ó aqui ó porque IBM Watson o supercomputador IBM Watson não sabe falar gírias né porque ele não conhece as gírias tiraram as gírias dele enfim é curiosidade aí para vocês é e fiquem com Deus desejo a todos aí que tudo fique bem até o nosso próximo vídeo tá eu agora vou vou comer vou tomar um banho e vou dormir paz obrigado galera tchau tchau